O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, concedeu entrevista coletiva sobre os danos provocados pelas chuvas em várias regiões do país. Veja como foi. Boa tarde aos senhores e senhoras da imprensa. Cumprimentar a nossa equipe aqui do Ministério da Integração, de forma especial, os que fazem a nossa Secretaria Nacional de Defesa Civil. Nós estamos apenas aguardando aqui a chegada, já chegou, da nossa apresentação. Eu vou fazer primeiro uma apresentação relativa à execução orçamentária e financeira do Ministério da Integração, relativo às ações de defesa civil, notadamente aquelas três importantes rubricas com que a Secretaria Nacional de Defesa Civil trabalha, que são as rubricas de assistência à população, reconstrução e prevenção. E ainda vamos trazer também informações sobre uma outra ação de trabalho aqui no Ministério, que é desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica, que atua também na área de obras de macro-drenagem, que são executadas também no âmbito do Ministério da Integração Nacional. O objetivo desse encontro, em que quero já agradecer a presença dos senhores e das senhoras, é esclarecer, prestar informações e nos colocarmos à disposição de toda a imprensa nacional para poder retirar algumas dúvidas sobre notícias, informações que circularam amplamente a partir do dia de ontem e de hoje, sobre a alocação de recursos relativa à defesa civil para os estados e municípios brasileiros. Eu, vamos ver aqui a melhor posição, talvez a gente vai ter que apagar um pouco as luzes internas e talvez eu acho que tenha que ir para ali, para poder fazer a apresentação e ter uma melhor leitura das lâminas. Agora, estão me chamando a atenção aqui da dificuldade dos microfones aqui, dos rádios, da televisão. Não sei como é que nós vamos conciliar isso, porque nós não temos aqui um apoio para ir fazendo a leitura. Vamos ver aqui, desculpe aí a improvisação, para cá, ou talvez isso. Trouxe o computador aqui para a gente poder ver. Bom, vamos lá, vamos à primeira transparência. Nessa primeira lâmina, nós estamos apresentando os recursos que foram abertos à conta do Ministério da Integração Nacional, fruto das medidas provisórias que foram editadas. Nós estamos falando das duas primeiras, porque recentemente teve uma outra medida provisória, que ainda não foram alocados recursos. Podemos apagar um pouco mais as luzes aqui para facilitar. Na primeira medida provisória, como dá para os senhores acompanharem, nós tivemos 330 milhões para a rubrica resposta a desastres, que é relativa a custeio. Ou seja, são aquelas despesas realizadas com socorro e assistência à população. Remédio, mantimentos, abrigamentos, boa parte desses recursos são utilizados para compra de combustível, e o pagamento de aluguel social, etc. Então, nessa rubrica tivemos 330 milhões. E tivemos para reconstrução de desastres, para investimento, recuperação de estradas, serviços públicos como água, energia, telefonia, prédios públicos. Nós tivemos 270 milhões de reais. Isso, na primeira medida provisória, editada em 12 de janeiro do ano passado. Na segunda medida provisória, a 1537, nós tivemos, respectivamente, 160 milhões para assistência à população, e tivemos 170 para a rubrica de reconstrução de cenários de desastres. O total das duas medidas, a gente soma aqui na última coluna, 490 para assistência à população e 440 milhões para ações de reconstrução. E aqui embaixo, nessa parte inferior da lâmina, a gente demonstra o que nós empenhamos e o que nós pagamos relativo a essas duas rubricas. Então, em relação à resposta a desastres, que, repito, são despesas de custeio, voltadas para assistência à população, aluguel social, gasolina, combustível, medicamento, 490 milhões, foram empenhados os 490 milhões e foram pagos 487,263 mil e 600 reais. Na rubrica reconstrução, nós tivemos a dotação de 440 milhões, empenhamos 439,799 e 257 reais, e pagamos 207,729 e 144. Isso porque tem determinadas obras que são feitas e tem prazos de implantação, de execução, que excedem há mais de um ano. Estradas, prédios, seja por dificuldades de obtenção de licenças ambientais, de execução de projetos, enfim, uma série de exigências, prestação de contas da primeira parcela para a liberação da segunda parcela, Então, nós temos aqui, na rubrica reconstrução, um empenho de 439 e desembolso efetivo de 207. A próxima, por favor. E aqui nós temos a distribuição desses recursos em relação à primeira rubrica, que é assistência à população. Como é que a gente gastou os 490 milhões de reais? Então, o primeiro destaque é para a operação carro-pipa. Isso é muito importante, eu vou chamar a atenção dos senhores jornalistas, até para corrigir uma informação que circulou na imprensa hoje, fazendo afirmações de que nós teríamos alocado recursos para a cidade de Petrolina, recursos da defesa civil, e isso é porque o dado que foi coletado no CIAF, ele não teve, digamos assim, o tempo de tratar e aprofundar o dado que está lá disponível no CIAF. Mas, dessa operação carro-pipa, 182 milhões de reais, temos ainda 49 milhões que foram repassados para o Ministério da Defesa, que foram nas ações de apoio ao socorro das vítimas na região serrana do Rio de Janeiro, temos aí a compra de cestas básicas, que são feitas através da Conab, mais quase 3 milhões, temos as viagens do nosso pessoal da defesa civil e mais do pessoal alocado no GAD, que é o grupo de assistência a desastres, o grupo de especialistas que trabalham quando ocorrem os desastres e são deslocados dos seus estados de origem para reforçar o trabalho das defesas civis estaduais e municipais. E o que repassamos para estados e municípios, que totalizam 254 milhões de reais, é o que foi empenhado para estados e municípios dentro da rubrica de assistência à população. Estamos falando aqui de despesas de custeio. E estamos vendo aqui ao lado o que é que nós pagamos, o que é que o Ministério pagou. Então, nós pagamos dos 490, como a gente já tinha informado, 487, pagamos aos municípios, dos 200, municípios e estados, dos 254, 252 milhões, e nas demais rubricas a gente indica os valores que praticamente coincide com os valores que foram empenhados. E embaixo a gente apresenta, em verde, estão aí os números para cada estado da federação, como os recursos se distribuíram em relação a essa rubrica, que é a rubrica de assistência à população. O Rio de Janeiro vem em primeiro lugar, com aproximadamente 100 milhões de reais, Santa Catarina em segundo, com aproximadamente 45 milhões de reais, em terceiro vem em Pernambuco, com 38 milhões de reais, em quarto, Rio Grande do Sul, com 21 milhões de reais, depois a Paraíba, Alagoas, Mato Grosso do Sul, e se seguem os demais estados que foram beneficiados com essa rubrica de assistência à população. Quero aqui chamar a atenção que é desta rubrica, repito, eu já tinha colocado isso no início da apresentação, é dessa rubrica que saem os recursos para o pagamento do aluguel social. É importante lembrar que no Rio de Janeiro essa é uma despesa muito importante, muito forte, porque ocorreu em Pernambuco, ocorre no Rio de Janeiro, o atraso na implantação da construção das casas, a identificação dos terrenos, a terraplanagem do terreno, as licenças ambientais para a implantação dessas unidades e as despesas com aluguel social, elas se prolongam até as famílias entrarem nas suas novas moradias. É importante lembrar que só em Pernambuco, no ano de 2010, 16 mil famílias foram alvos do benefício do aluguel social e 16 mil famílias serão beneficiadas com a construção de casas próprias que estão já em fase de construção e algumas já foram entregues. A próxima. E aqui nós temos as ações de reconstrução, é a segunda rubrica que eu tratei. Então, na rubrica de reconstrução, nós tivemos um empenho de 439 milhões de reais e pagamos 207 milhões de reais, porque tem ações que ainda continuam em curso, como eu citei aqui o exemplo de estradas que continuam em curso para ser executadas, ou reconstrução de pontes que foram destruídas, que é uma ação também muito recorrente. Então, nós aqui, na reconstrução, nós temos, na Operação Serrana, houve um destaque, a transferência de recursos para o Ministério da Defesa de 3 milhões 296, repassados a estados e municípios, 436 milhões. E aqui embaixo, nós temos a distribuição dos recursos por estado da federação, em relação a essa rubrica de reconstrução. Em vermelho é o que está empenhado e, em verde, é o que está pago, é o que está liberado, depositado na conta. Então, em primeiro lugar, vem Santa Catarina, com quase 100 milhões, entre liberado e pago. E aí, nós centralizamos muito o apoio da reconstrução, isso se deu com Santa Catarina, com Minas Gerais, com Rio de Janeiro, com diversos estados da federação, com Mato Grosso do Sul, com Mato Grosso. Houve a opção do Ministério da Integração, em vez de partilhar os recursos com os municípios atingidos, os recursos foram centralizados e transferidos para os estados, para os governos estaduais, e os governos estaduais promoveram ou estão promovendo essas ações de reconstrução. Então, em primeiro lugar, Santa Catarina, em segundo, Rio de Janeiro, em terceiro, Minas Gerais, em quarto, Mato Grosso do Sul, em quinto, São Paulo, em sexto, Paraná, depois Mato Grosso, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco, Roraima, Ceará, Paraíba e Tocantins. Então, aí, nós temos a distribuição dos recursos da rubrica da reconstrução pelos respectivos estados da federação. E aqui, agora, vamos falar das ações de prevenção, que são, digamos assim, a base de dados que tem gerado as informações ou notícias que têm sido veiculadas, que nós gostaríamos de trazer aqui mais dados, para poder retificar, corrigir, informar de que forma o Ministério da Integração Nacional tem procurado traduzir a orientação da presidenta Dilma de fazer a correta aplicação dos recursos da defesa civil. Exemplo disso foi a instituição do cartão de pagamento da defesa civil, e fazer de forma justa e equitativa a distribuição dos recursos com os estados atingidos por desastres naturais. Então, aqui, nós gostaríamos de merecer maior atenção por parte dessa seleta plateia, no sentido de entenderem como é que o Ministério da Integração está tratando esses dados em relação ao repasse e aplicação dos recursos de prevenção. Nós tivemos, esse ano, entre o orçamento anual do Ministério, que é a nossa LOA de 2011, o orçamento que a gente recebeu quando chegamos aqui, através de duas rubricas, plano de trabalho ou de emendas parlamentares, que os parlamentares podem alocar emendas de prevenção ao orçamento do Ministério da Integração, nós tivemos, no plano de trabalho, 40 milhões. Nas emendas parlamentares, nós tivemos 106 milhões. E nas duas MPs que nós tratamos aqui, nós tivemos, na primeira, 100 milhões e, na segunda, 120 milhões. Então, o total de recursos que a gente recebeu no Ministério da Integração Nacional para aplicar em obras de prevenção foram 366 milhões de reais. Eu tenho dito, nos meus encontros com a imprensa, nos seminários, nas entrevistas que temos realizados, nós temos insistido, e aqui eu volto a reiterar e insistir, não se pode fazer a leitura dos investimentos do governo federal na área de prevenção fazendo apenas a leitura da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Isso não é dizer toda a verdade. É preciso dizer a verdade inteira. E a verdade inteira é que os recursos de prevenção do governo federal, eles estão, de forma muito mais ampla, alocados no Ministério das Cidades. É quem lidera a alocação dos recursos de prevenção. Os senhores sabem que a Presidenta Dilma determinou, como diretriz, como orientação, que o governo brasileiro pudesse virar o jogo da Política Nacional de Defesa Civil. E esse jogo se vira investindo mais em prevenção e menos em reconstrução. E nós estamos fazendo isso. A Presidenta Dilma abriu, no orçamento do PAC, dentro do Ministério das Cidades, 11 bilhões de reais para a seleção de projetos referentes à prevenção. Notadamente aqueles ligados à proteção de morros, reforço de encostas e aqueles voltados para a execução de obras de macro-drenagens. Diversos projetos já foram selecionados. Nós poderemos depois disponibilizar esses números dos projetos que já foram selecionados pelo Ministério do Planejamento, pelo Ministério das Cidades, que já atendem a diversas cidades brasileiras. Sobretudo, a orientação tem sido dada para a seleção de projetos das cidades que nós elegemos como aquelas de mais alto risco. Os senhores sabem que chegamos a uma seleção pelo cruzamento dos dados da Defesa Civil Nacional, pelos dados de recorrência das informações de clima e tempo, do IMET, do CPTEC, do INPE, e com os dados também dos números de óbitos, elegemos 251 cidades brasileiras consideradas de alto risco. E os projetos que estão sendo selecionados, cuja seleção ainda está em curso no Ministério das Cidades, prioriza a aplicação de recursos nestas cidades, para que a gente possa ampliar os investimentos na área de prevenção, para podermos alcançar aquilo que é o objetivo maior de uma política nacional de defesa civil. mitigar os prejuízos materiais e, sobretudo, salvar vidas humanas. Então, aqui, vamos falar das ações de prevenção afetas ou sob a responsabilidade do Ministério da Integração. Então, da dotação que nós recebemos de 366 milhões de reais, nós empenhamos 259 milhões de reais. Essas foram, digamos assim, o empenho em relação à dotação que foi oferecida. E pagamos, e pagamos, desse que foi empenhado, nós pagamos aproximadamente pouco mais de 10% desses projetos. Eu vou depois detalhar um pouco mais essa aplicação. Mas quero chamar a atenção que, quando a gente faz aqui um convênio para obras de prevenção, ele segue as mesmas exigências de um convênio comum, de um convênio normal. Esse ano, o Congresso Nacional, através de duas comissões especiais, uma na Câmara, outra no Senado, fez um amplo debate sobre as mudanças que precisariam ser oferecidas à legislação para que a gente pudesse ter uma política nacional de defesa civil mais eficaz e mais eficiente. Uma delas é dar e conferir aos convênios para a ação de prevenção, dar o mesmo tratamento que é oferecido para os convênios, ou termos de compromisso, melhor dizendo, tratados como obras do PAC, que dispensa uma série de exigências burocráticas, que permite, portanto, encurtar o prazo entre o empenho e a liberação dos recursos. Essa será, certamente, uma das medidas cujo grupo, que está sendo coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, pela ministra Iglesias, e que conta com a presença de outros ministérios, a gente está debruçado um grupo de trabalho analisando essas contribuições da Câmara e do Senado, para que até o mês de março a gente possa propor ao Congresso as mudanças necessárias para agilizar a aplicação desses recursos. Por quê? Porque, já no ano de 2010, a legislação foi alterada para que a gente pudesse agilizar e a gente pudesse liberar com mais celeridade as ações relativas à assistência à população e à reconstrução. Então, essas já foram alvos de melhoria na legislação, mas as obras de prevenção ainda não receberam esse tratamento para que a gente pudesse diminuir o hiato entre o empenhamento e a liberação do recurso. E por que é que atrasa? Posso citar vários exemplos. A gente assina o convênio, faz o empenho, mas reza a nossa legislação que eu não posso liberar o recurso antes da Prefeitura ou do Estado, por exemplo, comprovar a dominialidade da área. Ele tem que dizer que é dono daquele terreno. Por exemplo, para fazer um piscinão, nós temos 30 milhões empenhados com o governo do Estado de São Paulo, parceria feita com o governador Geraldo Alckmin, mas aguardamos ainda os títulos de dominialidade, aguardamos ainda as licenças ambientais. Eu não estou falando isso para poder dizer que o Estado de São Paulo está atrasado. Muito pelo contrário, nós trabalhamos em parceria. Isso ocorre também em outros estados, como é o caso da Prefeitura de Belo Horizonte, como é o caso, por exemplo, de liberação de segundas parcelas. A gente está discutindo aqui como agilizar isso. Nós temos uma estrutura de pessoal também muito reduzida. Então, para liberar a segunda parcela, eu tenho que ter a prestação de contas da primeira e a fiscalização na obra. Então, isso leva algum tempo e tem retardado a liberação de recursos na área de prevenção. Nós não falamos da última medida provisória, que é a 553, que foi editada agora no mês de dezembro, porque dela ainda nada foi empenhado. A partir desta semana é que nós estamos recolhendo já as demandas e as solicitações, sobretudo, dos municípios e dos estados mais castigados, como é o caso de Belo Horizonte. Nosso secretário nacional de Defesa Civil está agora em Belo Horizonte. É o caso do Rio de Janeiro, como poderá ser o caso do Espírito Santo também, que tem previsões de fortes chuvas ao longo desta semana. Então, esses recursos da nova medida provisória serão utilizados para poder socorrer, assistir aqueles que venham a ser atingidos pelas chuvas e por eventuais deslizamentos nesta temporada. Próximo. E aqui está como nós dividimos os empenhos que foram feitos e como é que eles foram divididos, os 259 milhões. Então, para o Senado, que é o nosso centro nacional de alerta a desastres, nós centralizamos todas as informações que vêm do Semadem e é o Senado o órgão responsável para fazer o alerta ao sistema de defesa civil dos estados e municípios. Nós estamos investindo nele, já estamos funcionando nele em regime de 24 horas e queremos estar com instalações e com programas de software em plena operação até o final do primeiro semestre do próximo ano. Mas ele já está funcionando ali na área do Sesipan e é importante até marcarmos depois, possivelmente sexta ou segunda-feira, uma visita dos senhores jornalistas para conhecer essas novas instalações, que é um instrumento a mais de apoio que nós temos agora para poder prover aos estados e os municípios de um sistema de alerta mais eficaz e mais eficiente. Nós também destacamos 23 milhões que foram para atendimento às emendas dos parlamentares. Vocês percebam que as emendas de parlamentares eram mais de 100 milhões, foram triadas e conseguiu o apoio técnico para o empenhamento de 23 milhões. Investimos em capacitação, 2,8 milhões em capacitação. Esse ano, a Defesa Civil Nacional capacitou e treinou mais de 6 mil agentes de defesa civil. Realizamos oficinas em todos os estados do sul e sudeste, oficinas de trabalho com a defesa civil estadual e com os representantes das defesas civis municipais das 56 cidades de mais elevado risco. Então, esse trabalho de aproximação, de articulação, de integração, ele foi muito bem feito e recursos foram utilizados para que a gente pudesse ampliar e sensibilizar os municípios brasileiros para criar essa cultura de prevenção. Realizamos um seminário internacional. Aqui nós destacamos as outras ações, sobretudo do deslocamento de especialistas, quando da ocorrência de desastres naturais, recuperação de barragens, muitas ações de ministérios públicos, estaduais e federais, sobretudo nos estados do Piauí, Ceará, Pernambuco, reclamando o estado de conservação de barragens que já foram construídas há 30, 40, 50 anos. E, esse ano, nós iniciamos um programa de recuperação dessas barragens. E, para os estados e municípios, foram empenhados, em termos de prevenção, R$ 218 milhões. Portanto, aí vocês têm o detalhamento dos recursos, como eles foram empenhados, dos R$ 259, como nós alocamos, como nós definimos a alocação das ações a serem desenvolvidas. O próximo. E aqui nós temos a distribuição das propostas que foram apresentadas pelos estados e pelos municípios, e distribuindo isto pelos estados da federação. Então, nós temos, em primeiro lugar, Pernambuco, com oito projetos que foram selecionados, para um total de R$ 98 milhões. Eu quero aqui chamar a atenção dos senhores, que uma coisa é dizer que Pernambuco recebeu R$ 98 milhões de R$ 220 milhões. A outra coisa é dizer que Pernambuco estava com os projetos prontos, porque teve um dos maiores acidentes naturais da história desse país. O acidente ocorreu em 2010. 18 mil famílias foram desalojadas e desabrigadas. 41 municípios foram atingidos. Mais de 80 mil pessoas foram atingidas pela tragédia. Hospitais destruídos, escolas, estradas, pontes. O cenário que vocês assistiram na região serrana, vocês podem replicar para o que ocorreu na Mata Sul e na Mata Norte, na região norte de Alagoas. Então, essa priorização desses R$ 70 milhões foi feita pelo Ministério da Integração Nacional em discussão técnica com o Ministério do Planejamento, com a Casa Civil, com o conhecimento e a participação da Presidenta da República, porque é muito importante que a gente possa evitar que as cheias lá no Rio Una, elas possam se repetir para que outras pessoas não venham a morrer. Lá em Pernambuco, 20 pessoas morreram, mas isso porque se teve a felicidade de ter um aviso meteorológico por parte do Instituto Estadual que deu um aviso em tempo para que as populações pudessem ter sido removidas. E a obra que está sendo feita em Pernambuco vai demandar recursos superiores a R$ 600 milhões. E a proposta do governador foi entrar com a metade e o governo federal entrar com a metade. Então, não existe aqui política partidária, não existe aqui política miúda, pequena. E eu não posso aceitar, assim como eu não aceito discriminação a nenhum Estado do Brasil, não também se pode discriminar o Estado de Pernambuco por ser o Estado do Ministro. Não é correto, não é justo. Então, desses R$ 98 milhões, R$ 70 milhões são para construir obras preventivas, cinco barragens que serão construídas. Sexta-feira última, último dia de trabalho do ano, eu fui a Lagoas para liberar recursos, R$ 8 milhões, para que a Lagoas possa fazer os projetos, porque é preciso também construir barragens no Estado de Lagoas. Nós estamos conversando com o governo de Santa Catarina, estamos aguardando os projetos para poder apoiar como a presidenta Dilma já sinalizou que vai apoiar para reforçar ações de prevenção lá em Santa Catarina, que as inundações são recorrentes. E o primeiro plano apresentado importa em obras de R$ 200 milhões. E o governo está disposto, o governo federal sinalizou para apoiar o governo de Santa Catarina com 30%, porque foi o pedido feito pelo governador Colombo para viabilizar um financiamento junto à Jaica e se ter, portanto, o sistema de contenção de cheias lá no Vale do Itajaí. estamos trabalhando com o governo do Rio, a rubrica não está aqui, mas o Ministério das Cidades assinou com o governo do Rio R$ 330 milhões, R$ 330 milhões para obras de prevenção no Estado do Rio de Janeiro, na região serrana, obras de dragagem, obras de contenção e que serão realizadas. portanto, eu quero que os senhores e senhoras jornalistas entendam de que houve, por parte de todos os técnicos da Secretaria Nacional de Defesa Civil, uma análise para que a gente pudesse selecionar os projetos. Nosso dinheiro é muito pequeno em relação ao total dos recursos que o governo federal dispõe para obras de prevenção. E nós temos que trabalhar e procurar selecionar os melhores projetos. Eu disse aos senhores aqui no início do ano que iria contratar a Fundação Getúlio Vargas para que a gente pudesse ter ela ao nosso lado, para reforçar o nosso quadro aqui, para poder ajudar nessa seleção desses projetos. infelizmente, a burocracia é difícil de vencer e a contratação da Fundação Getúlio Vargas saiu agora no final do ano. Estará conosco no próximo ano para revisar processos, para reestruturar a Secretaria Nacional de Defesa Civil, para que a gente possa ter bons projetos selecionados, bons projetos executados. Então, eu quero dar esse destaque para a alocação desses recursos para Pernambuco, que dos 98, 70 milhões é para a construção desses sistemas de barragem. São Paulo depois vem com oito projetos, atendido também com 40 milhões, o Espírito Santo com sete projetos, Alagoas com dois, Ceará com dois projetos, a Bahia com um, Goiás com um, Maranhão, e aí vem os outros estados que foram selecionados com obras de prevenção para efeito de seleção desses projetos que são muito importantes. Próximo. E aqui, uma outra ação que nós trabalhamos, uma outra ação que nós trabalhamos aqui no Ministério da Integração. Apesar de que essa ação, lá atrás, em 2009, ela, o Governo Federal tomou a decisão de centralizar no Ministério das Cidades. Mas alguns projetos no âmbito do PAC-1 já tinham sido selecionados e algumas obras de macro-drenagem ainda são tocadas pelo Ministério da Integração e ainda estão em curso. Então, aqui nós estamos demonstrando também que no ano nós utilizamos de recursos que estavam alocados para essas obras de macro-drenagem. Pagamos quase 49 milhões, pagamentos de RAP já realizados em exercícios anteriores, 82, e pagamos um total de 131 milhões. Quanto? Dos 49 milhões pagos do ano, ele está aqui me informando que Pernambuco responde por 5,6 dessa rubrica, porque não apareceu aí o percentual. As ações, como eu falei, estão lá no Ministério das Cidades, alguns consideram a minha casa, a minha vida como ações de prevenção e eu acho que é. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso. Na realidade, nós temos um passivo enorme que foi acumulado ao longo das décadas perdidas do Brasil. Os anos 80 e 90 o Brasil andou de lado, a população precisava morar em algum lugar e perto do trabalho e ela terminou fazendo ocupações em áreas de risco, ocupações irregulares, habitações subnormais e com isso se acumulou um passivo inteiro. Na medida que o governo federal recuperou a sua capacidade de investimento, nós então começamos através do Minha Casa Minha Vida 1 a colocar um milhão de residências, agora são dois milhões e essas casas estão sendo construídas em áreas seguras. então nós vamos começar a virar a página desse jogo, mas é evidente que muitas famílias que estão em áreas de risco e esse é o trabalho que vai ser feito nas 251 cidades que foram eleitas como a de mais alto risco, essas cidades elas serão alvos certamente de relocação de populações que precisam ir para áreas seguras, para casas e habitações normais, dignas, no sentido de a gente poder ir vencendo essa pauta e esse estoque de passivos em função de ocupações irregulares. Não é a pauta de um governo, não é o trabalho de um ano para outro, isso é uma agenda de uma geração. Nós vamos ter que insistir em criar primeiro a cultura da prevenção para saber que a defesa civil não se faz apenas a nível de um governo, o que cabe ao governo federal é ter políticas públicas claras, articular e integrar os esforços dos estados e dos municípios para que a gente possa oferecer aquilo que a sociedade exige e quer. O que ela quer é proteção de vida, o que ela quer é ter segurança de que aonde ela mora ela possa criar os seus filhos, possa atingir a sua felicidade. Então, eu queria, acho que essa foi a última transparência, não temos mais uma e aqui nós temos um consolidado que eu gostaria de apresentar como a última página. Aqui são todos os recursos pagos pelo Ministério da Integração nas rubricas relativas da Defesa Civil, seja aquelas três que eu me referi de assistência à população, seja aquela de reconstrução, ou seja aquela de prevenção, ou seja aquela referente à macro-drenagem. Essa é a verdade do Ministério da Integração em relação às ações de Defesa Civil. Nós temos um empenhamento de 910 milhões esse ano, temos desembolsos de 484 milhões e temos aqui a relação dos estados que foram contemplados e nós podemos pegar os estados que foram mais ou que foram menos contemplados. Santa Catarina recebeu do pago 11,5%, Rio de Janeiro recebeu do pago 30%, Pernambuco recebeu 13,7%, Minas Gerais 10,9% e aí você tem os números de cada um dos estados. Portanto, o nosso objetivo foi trazer todos esses números para a apreciação dos senhores, para que os senhores possam fazer as suas análises, as suas reflexões, as suas indagações, as suas perguntas. Estamos aqui animados com o trabalho que estamos realizando, temos merecido o apoio, a confiança da presidenta Dilma no trabalho que temos feito e que temos executado e é evidente que a crítica que a imprensa faz é sempre bem-vinda para que a gente possa aprimorar ainda mais os nossos controles, para que a gente possa aperfeiçoar os nossos processos internos e para que a gente possa sempre fazer mais com menos, para que a gente possa ver os recursos públicos serem melhor aplicados e a gente possa atender de forma mais adequada os reclamos e as necessidades da população brasileira. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva concedida pelo ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, sobre os danos provocados pelas chuvas em várias regiões do país. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E aí tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto